O trabalho de escavação na área onde está sendo construída a estação de bombeamento de esgoto já começou a ser feito. A empresa contratada pelo DAEB está trabalhando em uma das etapas da obra de saneamento do programa Aceleração do Crescimento, o PAC. O programa busca coletar e tratar os efluentes dos esgotos domésticos que desagam nos leitos dos arroios Bagé e Gontã. No local onde o trabalho de escavação está sendo feito será construída a estação de bombeamento. Primeiro foi realizado o levantamento topográfico cadastral. Depois, além do processo de escavação, começou a execução dos taludes de contenção. O objetivo é levar o esgoto de um terreno de nível baixo para um nível mais alto até a estação de tratamento de esgoto central que está sendo construída. O investimento é de mais de 3 milhões de reais. A previsão de conclusão é de 9 meses. A obra fica localizada ao lado do cemitério da Santa Casa. Nesta semana foi comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E a Coordenadoria Municipal está realizando algumas atividades. Quem nos traz mais detalhes é a repórter Reni Villamil. Boa tarde, Reni. Boa tarde, Juliana. Eu estou aqui com o Márcio Garcia, Coordenador dos Direitos Humanos. Ele vai falar um pouquinho mais sobre as comemorações dessa data. Boa tarde, Márcio. Boa tarde. Quais são as atividades que vão ocorrer hoje em relação ao Dia dos Direitos Humanos? Hoje nós estaremos com uma programação na UERGS, onde nós estaremos encerrando um ciclo do projeto Cine Debate Direitos Humanos. E também para comunicar que Bagé, pelo terceiro ano seguido, está presente no Relatório Azul. Nós conseguimos inserir, pelo terceiro ano seguido, Bagé no Relatório Azul. Ou seja, aqui o Relatório Azul são todas as violações de direitos humanos, alguns relatos das violações de direitos humanos que acontecem no Estado. E as atividades, as grandes atividades que acontecem no Estado também. Nós iremos fazer uma atividade, ainda que nós não acertamos a data, onde nós iremos fazer um debate sobre a violência urbana. Nós estamos indo visitar também as escolas. E essas atividades todas que vão acontecer, elas acontecem hoje e durante a semana, ou quando que elas vão acontecer? Elas acontecem hoje e durante a semana, até o final, até o encerramento do ano. Porque, além de todas as atividades, nós atendemos também a todas as violações de direitos humanos. E a coordenadoria, ela está sempre realizando diversos programas e projetos em relação aos direitos humanos. Qual é os que estão em andamento agora? Os que estão em andamento, que terão encerramento ainda este ano, são o projeto Direitos Humanos da Sementinha, que é na Escolinha da Tia Leda, que é um projeto que é piloto na América Latina. A gente também trabalha com os jovens, com as crianças e com os jovens, a cartilha que nós temos, que fala sobre todos os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois nós encerramos um ciclo de palestras, que é com a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. E depois nós faremos um ato de encerramento, Bajé Cidade, Testemunha em Direitos Humanos na América Latina, no projeto Estado Mais Direitos. A gente trabalha para que as pessoas tenham uma vida melhor e vamos seguir lutando para isso aí. Tá bem, então muito obrigada, Márcio. Voltamos para o estúdio do Jornal da Campanha. Muito obrigada, Reni, pelas informações. E no próximo bloco você vai ver o que os bajeenses esperam do governo municipal em 2013. Nós já voltamos.